Vamos trazer uma música do Gildo de Freita aí, a Camperiado de Amor, meu amigo Galo de Ordo. Pois é, Gaúcho, eu já fui bem feliz no mundo. Já fui gaúcho que tive muito valor, já tenho dado muitos bolsinhos de laço, e campaneio e campeilada de amor. Até as próprias gaúchinhas também sabem que eu dessa vida fui gaúcho laçador. Campeilando e palestra com a caúcha, carinho de dança, porque eu sempre amador. A minha gaita eu comparo com o carvalho, o flores leva eu comparo com o marreio, e o teclado na gaita é cernida, é campo, e o meu feno são cachorro no floreio. E quantas anos e champenharam de amor, puxei da gaita negra e camparei rodeio, as gaúchinhas então ficam...